Você foi mais que um simples bom amor Se maluco a fechar Que passou como um vento Passando um tormento Meu coração Seja uma noite de prazer Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar quando a gente se deu Minha mente enlouquece O meu corpo incideia Chego até o fim Sou a luz Sou somar Me pedindo Diz pra mim Que a nossa trânsula foi demais E tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Pelo amor de satisfaz Que eu quero sempre dizer Direja-me Um, vamos lá talking to kommen Um, ei? Um, ei? Um, ei? Tinha-me